A partir de 1984, o Comitê Olímpico Internacional transformou as Olimpíadas num sofisticado projeto de marketing, que gera lucros milionários a seus organizadores. Sendo assim, a produção do mega-evento tornou-se grandioso, em que passou a ser exigido da sede padrão de qualidade, que se traduz num conjunto de serviços urbanos, mobilidade e segurança. Com grande êxito, Barcelona 92, Sydney 2000 e Beijing 2008 encantaram o público e telespectadores, além de deixarem legados importantes para a cidade e para o país. Já a Atenas 2004, o gasto não teve grande retorno e o legado foi muito criticado pela própria sociedade grega. Quando o COE elegeu o Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016, o jornal norte-americano The New York Times levantou a seguinte questão. Quais os benefícios hospeda o evento? Em síntese, a conclusão do jornal americano é que os princípios benefícios incluem a criação de empregos, a atração de investidores, impulso ao turismo e uma plástica para a cidade. Para o jornalista Juca Kifuri, um país que não dá a menor pelota para o esporte como fator de saúde pública ou de inclusão social, não tem por que pleitear ser sede de uma Olimpíada. Para a presidente da Embratur, Giannini Pires, uma Olimpíadas no Brasil, sucedendo uma Copa, deixa um enorme legado de infraestrutura com grande impacto no turismo, além de quatro anos de mega campanha publicitária que transformariam a imagem do país. Alguns autores buscam estabelecer uma diferenciação entre os impactos econômicos e os legados econômicos dos jogos, uma vez que os impactos dizem respeito dos efeitos imediatos causados pela preparação e realização das Olimpíadas, podendo ser provisórios, ao passo que os legados são mais duradouros. A realização dos Jogos no Rio observa-se alguns propostos. Converter a cidade em metrópole mundialmente conhecida e admirada. Grande fluxo de turistas e de investimento. O especialista em Jogos Olímpicos, Holgo Prost, prega que, Primeiro, a estratégia de execução do projeto deve ser conduzida pelo governo federal, devido à possibilidade de fracasso de mercado. Os riscos econômicos são muito elevados e a condução do processo não pode ficar nas mãos do setor privado, nem do governo municipal. Segundo, a influência na execução do projeto, relação entre investimento versus resultado, não pode ser definida de maneira simples nem tratada com exatidão. A organização de um mega-evento pode ser considerada mais ou menos eficiente, dependendo do jogo de interesses público e privados. Terceiro, os mega-eventos esportivos não são dispendiosos para o governo federal, já que não afeta significativamente o PIB do país. Assim, não há razão para que provoquem um endividamento público exagerado, já que os gastos são distribuídos aos longos de sete anos. O Tribunal de Contas da União manda a organizador do Comitê Rio 2016 devolver dinheiro que foi gasto irregularmente em obras do PAN 2007. São mais de 18 milhões de reais. Ricardo Leiser foi um dos representantes do governo federal no Comitê de Organização dos Jogos Pan-Americanos. Agora é o mais cotado para chefiar os trabalhos das Olimpíadas de 2016. Ricardo Leiser e outros organizadores do PAN foram condenados a devolver 18 milhões e 400 mil reais aos cofres públicos. O Tribunal de Contas da União apontou superfaturamento e pagamento por serviços não prestados nas obras para os Jogos de 2007. A previsão inicial era investir 800 milhões de reais no PAN, mas os gastos chegaram a 3 bilhões e meio. Só a construção do estádio do Engenhão custou 400 milhões, quatro vezes mais que o planejado. Para o Parque Aquático Maria Lenk, que está fechado, faltaram recursos. As obras da Marina da Glória e da Vila Olímpica até hoje não foram concluídas. Já projetos viários como o corredor de ônibus nem saíram do papel, apesar do investimento de mais de 6 milhões de reais. A Comissão de Finanças da Câmara já está preocupada com 2016. Ao mesmo tempo, os impactos dos Jogos na economia nacional não devem ser superestimados. Os efeitos sobre o PIB se concentram-se na cidade, sede e região. Projeto Rio 2016 A candidatura olímpica do Rio custou cerca de 88 milhões de dólares, em que apresentou o projeto com plenas garantias de execução, assumidos pelo governo federal, estadual e municipal. Eu acho que aqui no Rio nós construímos, com o governador Sérgio Cabral, com o prefeito Eduardo Paes, uma parceria efetiva. E temos o reconhecimento de uma agência de risco que deu grau de investimento para um único país no mundo logo depois da crise que foi para o Brasil. E acho que o mundo nos vê diferente porque nós melhoramos a economia do país. O orçamento inicial previa um custo de 13,92 bilhões, dos quais 11 bilhões correspondem ao gasto com diversas obras de infraestrutura urbana, de responsabilidade do poder público. Enquanto outros 2,82 bilhões de dólares seriam para instalações esportivas e as funções operacionais. Os gastos diretamente associados à realização das competições seriam financiados pelo COE. O COE com 31%, patrocinadores locais, 20%, renda de ingressos, 14% e subvenções governamentais, 36%. Sendo assim, os cores públicos arcariam a maioria dos investimentos para a realização dos jogos de 2016. Os gastos com infraestrutura foram divididos em 6 áreas principais. Transporte, saneamento, energia, segurança, hospedagem e núcleo olímpico. Os Jogos do Rio contarão ainda com 33 instalações esportivas. 10 deles estão prontas. 8 serão amplamente reformadas. 9 serão construídas inteiramente e outras 6 instalações serão temporárias. Cidade maravilhosa Cheia de cantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Verso do samba e das lindas canções Cidade maravilhosa Gostadinho